Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão Tô com os prime do Jaderlândia e não tem pra ninguém não Acende o pavio e vem fazendo um caqueado Acende o pavio e vem zoitão, caralho Com o cordo e o dinho, ninguém fica parado Com o cordo e o dinho, ninguém fica parado O bonde tá formado, é rock doido na cidade Com os prime do Jaderlândia, o bagulho é de verdade Arreia logo whisky, bora endoidar Aqui o rock não para, ele só muda de lugar Aqui o rock não para, ele só muda de lugar MC rei na voz, respeito é vagabundo Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão Tô com os prime do Jaderlândia e não tem pra ninguém não Acende o pavio e vem fazendo um caqueado Acende o pavio e vem zoitão, caralho Com o cordo e o dinho, ninguém fica parado Com o cordo e o dinho, ninguém fica parado O bonde tá formado, é rock doido na cidade Com os prime do Jaderlândia, o bagulho é de verdade Arreia logo whisky, bora endoidar Aqui o rock não para, ele só muda de lugar Aqui o rock não para, ele só muda de lugar